Mais de 930 mil declarações do imposto de renda estão retidas nos sistemas da Receita Federal. Grande parte se deve à omissão de rendimentos. Outros motivos de retenção foram despesas médicas, ausência de declaração do imposto sobre a renda retida na fonte e quantidade de dependentes declarada pelas pessoas físicas. Para verificar se caiu na malha fina, basta acessar a página da Receita na internet. Para corrigir os erros na declaração, o contribuinte pode fazer uma declaração retificadora. Se não houver erro na declaração apresentada, é necessário comparecer à Receita Federal e apresentar a documentação. O agendamento começa a partir de 2 de janeiro.